Música Eu vou fechar o chat que negocinho de foca que eu não sou câmera nenhum Foco é na câmera Cara essa morte do complexo ela é meme Isso aqui não mata nem lascando Deixa eu te mostrar como que é Mas você não vai conseguir fazer com o pneu Você tem pneu aí? Cara o carro não vira ali viado O que você está fazendo? Os pneus estão furados Está furado cara só um Da esquerda Da esquerda É porque eu morri Eu estava de cinto viado Pneu de Kank estourou aí Já logo quero Pneu, pneu Rapaziada bota um vidro ali pra mim Que graça que precisa, princesa? Como é que é você? É qual? Que cara chato mano Ai, cadê o moleque aqui? Mata PV Tem a 3x7 Quem é esse filho da puta cara? Não, 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 não Cara para desgraçado Capeta ruim Eu vou morrer seu filho da puta Ai, quem ta me tirando assim? Bota a mão na cabeça caralho Oh, vou te matar cara olha lá que tu fez caralho filho da puta é mano caralho eu vou socar a cara dele muito caralho eu fiz uma arma aqui eu to é fudendo todo mundo irmão, pra receber dinheiro eu x9e a fábrica de bomba a do a da demora que? aham mata o corpo e taca na piscina não deixa eu salvar não é, hoje eu vou me vingar daqui aí ele mandou a localização, vou lá, chegando lá eu te mando arruma o carro aí, é nóis que bagulho de caloteiro chat porra aí ó, confirmação que eu não sou vou ser sequestrado aqui já e morreu boa minha moto quebrou hahaha que maneiro, juro mesmo vai tomar um coche é isso cara, só acontece comigo cara porra caralho não não para não 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 vai atrás não ai não ta com medo não menina os caras esquecem, pega a maldade de longe né Tem arma atrás aonde? Tem arma não, esse carro não atrai não, mano Vamos parar em algum lugar escondido pra nós ver Mas de qualquer jeito eu tenho que pilotar, não adianta de nada Cadê ele? Você não consegue falar com ele não? Ele vai aparecer, ele vai aparecer É um praça, é um praça Mas podia combinar com ele, quem ganhar achou era perder, né? Olha o tanque ali, tem um tanque ali atrás, tem um tanque ali atrás, ó É, é o tanque Espera, 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 vamos fazer a barricada do lado de cá Tem um tanque ali, vira pra direita, vira pra direita Tem um tanque ali, te liga Espera, vou virar, vou virar e não vai flanquear Mine pra trás, mine pra trás Eu vou ficar preparado, se vir atrás de mim eu vou meter bala Tá vindo, tá vindo, tiringa Meta, 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 meta a desgraça Meta a desgraça, meta mais uma Meta mais uma, Chico, atira certo Tira certo, Chico Quebrou o nosso, quebrou Caralho, Chico é muito burro, não acertou nenhum tiro, viado Chico é muito burro, viado Mas podia combinar com ele, quem ganhar achou era BD, né Olha o tanque ali, o tanque ali atrás, tem um tanque ali atrás, ó É? Olha lá, olha pra trás, o tanque, é, é o tanque Espera, 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 vamos fazer a barricada do lado de cá Tem um tanque ali, vira, vira pra direita, vira pra direita Tem um tanque ali, te liga Espera, vou virar, vou virar e não vai flanquear Tem um tanque, tem um tanque Eu vou ficar preparado, se vir atrás de mim eu vou meter bala Tá vindo, tá vindo, Tiringa Meta, 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 meta a desgraça Meta a desgraça, meta mais uma Meta mais uma, Chico, atira certo Tira certo, Chico Quebrou o nosso, quebrou Porra, Tiringa Aí, viado Não é todo mundo lá que tá em tanque deles Vai ter uma galera com roupa de palhaço fora Que é quem vocês vão ter que matar, mano Suave? Ah, visão, visão Pode ir aonde ver, pode matar Isso, isso, isso Vou mandar no grupo a foto aí deles, ó Mas eles tão por onde, cara? Manda no grupo dos moradores também, o... O Chico acabou de me mandar um áudio falando que vai subir aqui e estourar todo mundo Eles na frente, cheguei na frente Tão na praça, eles na minha frente aqui Ó, eu tô vermelho e eles tão sentindo praça Quer que eu dou ali? Quer que eu dou ali? Ainda não, pera, relaxa, relaxa Cuidado, Dado Aham, tão sentindo praça Já, nós acaba com um deles aqui, Chico Cuidado, nós Nós é o de trás, eles tão praça aqui, eles, ó Virou sentido hospital antigo, esquerda Eles vai chumbar nós Relaxo Acho que chega lá, não? Vai, dá-lhe, dá-lhe, QG, dá-lhe Tô estourando eles aqui, hospital antigo, ó Dá-lhe, QG Quebra eles, QG Para de errar, QG Quebra eles, vai, vai, QG Boa, matou, matou Matamos É a grota, filha da puta É a grota Seus ruis Não ganha nem de tanque Seus ruis Seus burros É a grota, porra Olha aí, ó Desgraçado Estou no brilhado do Luan Isso é o QG, QG o quê? Fala aí Chico ali, ele salva lá o Chico ali Salvar o caralho Alguém salva lá Perímetro, perímetro, perímetro Vai ter que dropar embaixo, embaixo Mano, vai pra baixo Tá na pedra, tá na pedra Aqui não é Vou tentar grudar no muro, mano Um pouco mais pra baixo Um pouco mais pra baixo Desce um pouco, desce um pouco Vou não, tô voltando muito Vai subir montanha, mano Se ele subir montanha vai ficar Tira o código Matei um, matei um, matei um Em cima do Niob tem um Em cima do Niob tem um Em cima da pano da garagem Caioba, caioba Precisa alguém voltar e dominar o topo da montanha Senão não vai ser mais força, mano Marca, nem fica aqui Eu vou ver, passa só Vai pro fundo Vai pro fundo Aparece, nós morrerá pra escopir em vocês, né? Foi o pior que eles saem de vantagem, mano Só que agora eu só vou voltar Mas agora não tá, né? E aí, passou o Brasil Passaram a amarela Relaxa, que eu vou te entender Tem mais um? Esquerda Fica na esquerda aí, mano Mas tem um aqui Meu Deus Os cara veio água, viado Por essa eu não imaginava Se importa o som de pipoquinha? DJ pipoquinha, DJ pipoquinha Roda todo mundo, roda todo mundo DJ pipoquinha, vai, mano Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O total, no caso, são 500, correto? Tem 250 aí e 250 aí, né? Tá certo. Eu consigo carregar 83 quilos, que a gente já veio bem leve, viu? Fazendo crossfit. Eu acho que, então, 150, 160 eu consigo carregar. Ainda consigo carregar 40 quilos. E aí, vocês aí, vocês vão ter que carregar também já, pega aqui. Positivo. Eu consigo, eu tenho 90 quilos livre aqui, então eu consigo carregar bastante. Ah, já falaram pra vocês que vocês estão a cara do Robocop? Não, ainda não. Pronto, 160 eu acho que... Uma novidade pra mim. Tá certo. E o outro aqui? Assim? Consegue mais aí? Consigo bem mais ainda. Você é louco. Fiz academia antes de vir pra cá. Ai, você tá na fibra. Consigo bem mais ainda. Como assim? Não é possível. Uhum. Estou livre. Estou com 45 quilos aí. Estou livre. Caralho, cara. Como é que você tem que levar isso tudo? Pessoal malha, né? Agora eu sei. Pessoal malhudo, né? Pessoal jovem. Aí, agora tá tudo certo. Tudo certo? Tá. Então, vamos lá. Agradeço mais uma vez. Uma ótima tarde e noite pros senhores, tá certo? Logo menos entraremos em contato para fazer a parte de depósito e quitarmos todas as nossas dívidas, ok? Excelente. Ok. Muito obrigado, viu? Um ótimo dia pros senhores. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Me fudeu, velho. De novo, boa sorte. Cara, porra. Vamos fazer cocô? Não. Não, vambora. Vambora, vambora. A hora é a hora. Bora é a hora. Ô, velho. Calma, nossa. Vamos abordar todo mundo aqui. Eu não vou abordar ninguém, hein? Caralho, saiu um espanto lá, meu. Espanto, volta, 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 velho. Volta, velho. Volta, velho. Volta, velho. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Que game, que game, que game, caralho. É um espanto. Você é um espanto. Calma aí, calma aí. Correça, ele correça. Volta, velho. Trabalhador, pô. Trabalhador, trabalhador. Cara, fugiu um espanto pro norte. Vai, caralho. Então vai, velho. A gente me atropelou, porra. Vai, então, vai. Para, perda, para, perda. Caralho, cara. Porra, cara, jogou um demorador. Caralho, porra, demorando. Vai, louco, cara. O Panto me atropelou, porra. Aí, espanta ele. Para, porra. Atira nele, cara. Não atira, não atira. Ele me atropelou. Eu não posso tirar. Para o Panto, para o Panto. Para, filha da puta. E vai morrer, que vai morrer. Para, porra. Para o Panto. É americano, é americano. Cian, olha lá na frente, no posto à esquerda. Que porra é essa? Slit frente. Slit frente. Abre, abre, abre. Vai, vai, vai. Abre. Só rala, só rala. Só rala. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Panto, vai, vai. Acelera. Vai, Panto. Que porra é essa, caralho? Que porra é essa? Cadê o outro Panto? Miu, Miu. Cadê o outro Panto? Cadê o outro Panto? Vem, vem, vem. Segue frente, segue frente. Quero parar. Passa a barreira. Passa a barreira. Não, não. Era para vir para o norte. Pronto, você está indo, mano. Vai, vai. Pode ir para o norte. Eu vou tomar a frente. Não, é para você vir para o norte, moleque. Pelo amor de Deus. É para você vir para o norte com a gente, porra. Eu te passei só uma função, seu energômero. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Estou no norte. Vamos devagar, vamos devagar. Calma, calma, calma. Presta atenção. Quem é que está puxando a frente aqui agora? Só eu, só eu contigo, patrão. Então vai, vai você na frente. Vou para a piscina. Relaxa. Vai para a passada agora. Freia, freia, freia. Seu porra. Chegou o momento. Bora. Chegou a hora. Espera a gente entrar. Sai todo mundo nesse caralho, porra. Sai todo mundo nesse caralho. Bora, bora. Foda-se, bora, bora. Agora é só da fuga, porra. Ponto. Quero ver e saber quem é quem, caralho. Eles estão me marcando. Como é que eles estão me marcando, porra? Vai ter barco. Vai ter barco. Vai ter barco. Relaxa, relaxa. Meu Deus, recebi uma tensão. Vai sair, não. Relaxa. Não se distrair. Se prepara. Freia, freia. Não se distrair. Não se distrair. Não se distrair. Não se distrair. Vai sair. 75 pontos. Não se distrair não, porra. Empoca nisso aqui. Meu Deus. Focada, focada. Focada, focada. Focada. Estou focada. Estou focada. Estou focada. Não, não, não. Não, não. Esse aí na sua frente, cara. Esse aqui. Esse aqui. É o outro. Não, é esse aqui. 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 Passou a rádio. É esse aqui. Confia. Ele distraiu, ele distraiu Não faça ideia do que aconteceu Só conseguia ver o Caioba daqui de onde tô Cara, cada um pega um, cara Eu consegui dar fuga de maziatura aqui Mano, acontece Luca, não é hora de trocar de roupa Luca, esquece de trocar de roupa Pega a sua arma e vamos embora Eu não vou deixar você cair, Tijolo Tá acabando a gasolina, mano Tá acabando a gasolina, mano Tá acabando a gasolina, mano Eu não tenho o que fazer Eu já pulei, eu já caiu tudo, porra Tô na frente da DP, mano A gente tá indo, a gente tá indo, pessoal Pessoal, vamos, vamos, vamos Você tirou o carro Você tá com o carro, a gente não conseguiu puxar o resto Torre se troem, torre se troem todo mundo Entra pra todo mundo pra dentro e eles saem Acabou, 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 acabou Casa caiu, casa caiu Sai da porra do carro Preciso acelerar, Tijolo, precisa acelerar Bora, casa caiu, bora Defessor, meu irmão Calma É esse? É esse? Sai da porra do carro Para Calma, rapaziada, calma Pra que tanta hostilidade? Calma, 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 calma Vamos ter calma, vamos ter calma Tô pra que fazer isso, pô Calma, 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 pô Calma, tô me pegando Calma, calma, calma Calma, calma Baixa a mão, baixa a mão e guarda a mão, vai Calma, 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 calma Parabéns, irmão, você é o cara, hein Caralho Parabéns Nem você do M4 Cobra A gente é na primária, mas você é o cara, tá ligado? Bota ele, bota ele na viatura aí, bota ele na nossa viatura, vem, vem Eu fiz descolta aqui, fiz descolta 164 armas Sai, 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 sai É que ele era o porto? Andou o porto, andou o porto, andou o porto Batei, baterei, batei, batei Eu naboy nosso D.P, eu to naboy nosso D.P Batei no d.P fragen, odeio o delegado Batei no delegado Atenta, batei no Be duck Que desatou quer atendeu Se diverte, pega posicionamento na ponte. Meu cara é que sou, mano. Eu tô dormpada que eu vou começar. Pode deixar todo mundo estar lá, pode colocar. É muito policia, mano. É muito policia. Tem pessoas, foda-se, caralho. O coronel tem algum... Você sabe onde eles estão? Você sabe onde eles estão? Tem que pegar o TJ. Ó, atiraram. Atiraram, atiraram. Pega todo mundo em posição, entendeu? E tenta salvar o tijolo a qualquer custo, gente. O TJ. Ó, atiraram. Atiraram, atiraram. Pega todo mundo em posição, entendeu? Tá comigo. Tá comigo. Tá comigo. Tá comigo. Ó. Música Música Passando DP Sul Tá Direção aonde? Agora tá indo direção Aquela rampa que tem Do lado com a DP Sul Música Nossa, que bicho ruim mané Mandei dois ainda Olha, prescrição Peguei todo mundo na posição, entendeu? E tenta salvar o Tijolo A qualquer custo, gente É a cabeça do Tijolo, vai ir O tijolo acabou de sair no carro do Delec Mas tem dois mano Tá suave Aqui direito, aqui direito Aqui o L aqui, aqui o L tá tirando Mataram o L Hahahaha Taro, calma Aqui, aqui, planta atrás, planta atrás Tá acabando pro alto, tá acabando pro alto Tá acabando pro alto Aí, amou o ponto aí, ó Hahahaha Já matei, já matei Você ainda ficou fofo aí, ó Já matei, calma Ô doutor, vamo trocar uma ideia O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Esse senhor mascarado Tamou pênis Puta que pariu Hahahaha Caralho Hahahaha Eles aí viram que eu caí Meu Deus do céu Bate de frente Tropa Tem que bater de frente, velho Bate ratão, foda-se Bateu nada Bate nessa porra, mano Capota essa viatura Tem o cara gemado ali 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 O cara gemado ali, porra Ali, ó O cara gemado aqui Onde? Aqui, aqui, aqui O cara gemado aqui, porra É ele, é ele Será que? Vai, vai, vai Rápido, rápido Tem o cara gemado ali Relaxa, é polícia, é nós contra a polícia, relaxa Tá ligado, tá ligado Penei pra caralho, velho Matar Peço meu Deus Matei outro Tô aqui junto, tô aqui junto Tô aqui junto Tá, ela ganhou tudo baixinho, né? Modula só ele Modula só ele Ó, ele tá passando, sentido vermelho Cadu Deveu o trecho policial Pra praça Bateu o do Águia, porque ele é ruim Boa, rapaziada É isso aí Boa forrada Quem tá com o trecho, manda café logo pra mim Matei, 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 velho Matei, matei, matei Sou eu, pelo amor deus Tô ali e senhora Tô ali e senhora É açougue, açougue Cadê... Vem cá Ferra, vem cá Ferra Quebra ai, quebra ai, ai Não deu, não deu Relaxa pai, relaxa pai Relaxa pai Ah, 3 day kill Ah, então mano Cara, muito lag mano Cuidado com ele Cuidado com ele, cuidado com ele Continua, CJ no carro ainda Ele dropou PM, ele dropou PM Cadu levou Cadu levou Cadu levou Ah, eu acho que é de fuga Que isso A gente tá atrás deles A gente tá atrás deles Nós também, nós também Sai rasgando os patos Pode rasgar mesmo? Oxe irmão Se foda Tem dois atrás Dois atrás também Tem no córrego também Tem no córrego também Tem no córrego também Trampado Bateu, bateu um Foi outro, foi outro, foi outro Ai, cara linda, linda, linda Já volta, já volta Censou, censou, censou Não dá tiro, para tiro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamo Vamo, vamo Vamo Eu acho que eles não tomam e veram Eu acho que eles não tomam e veram Tá desmaiado, tá desmaiado Ai deu merda Ai deu merda Eu tinha um sonho rapaziada Pô rapaziada Pega o carro aí Pega o P2 Quando o sol no paredão toca Pega o seu padrão de cerveza Eu tenho um sonho rapaziada